Toca Livros apresenta Prefácio Esta obra é um tratado de energia psíquica. É um livro de cabeceira, que tem seu lugar reservado tanto no palácio do rico, a quem a fortuna não dá à felicidade, como na choupana do modesto operário, que aspira a uma condição melhor. Alguns, a quem qualquer esforço parece impossível, a quem a vontade faz mais ou menos falta, vão folheá-la febrilmente, na esperança de nela acharem um segredo, uma fórmula cabalística que tem o poder de, como a varinha mágica da fada de um conto infantil, fazer brotar instantaneamente a consideração e o amor que lhes faltam, a fortuna e a felicidade que lhes fogem. Que esses fechem o livro e não procurem nele nenhum segredo, pois aqui não há nada para eles, pelo menos na sua condição psíquica atual. Porém, que procurem compreender que a causa da sua infelicidade reside neles e não fora deles, que ela é o produto do seu caráter, da má orientação dos seus pensamentos, da sua incapacidade, da sua indecisão e da sua falta de vontade. Que procurem persuadir-se igualmente, salvo raríssimas exceções, de que ocupamos a posição social que merecemos, que podemos aperfeiçoar-nos, tornar-nos melhores e que, com perseverança, nos é sempre possível aprender, tornar-nos úteis, aumentar a nossa energia e adquirir as qualidades que nos faltam para merecer uma situação melhor. Se chegarem a compreender essas verdades incontestáveis e, sobretudo, se forem capazes de fazer esforços para sair do atoleiro em que se meteram, então abram o livro. Releiam-no e estudem-no, pondo no conteúdo toda a sua atenção. Desse modo acharão, como todos os que querem aumentar suas aptidões e adquirir outras novas por uma educação bem compreendida, os meios de desenvolvimento das potências, das forças que dão a intuição, a coragem, a energia, a confiança, a vontade. Potência e forças que fazem nascer a simpatia, o interesse, a consideração, que asseguram o amor, o poder, o domínio, que dão e mantêm a saúde física e moral, que fazem girar a roda da fortuna como se deseja, que permitem prever os sucessos futuros e mesmo dirigí-los em grande parte, que dão a possibilidade de realizar tarefas consideradas prodigiosas. Nele encontrarão, enfim, o segredo da bondade, da virtude, da sabedoria, o segredo dos segredos, a chave da antiga magia. Mas, sejamos modestos, não exijamos a posse de todos os poderes, de todos os dons da natureza, pois seria necessário tempo demasiado para adquiri-los e a existência atual não nos bastaria. que aqueles que ainda não saíram dos degraus inferiores da escala social se contentem com desejar a melhora de sua situação, ganhar a simpatia, a confiança e a consideração dos que o cercam. Com adquirir, não a riqueza, que muito raramente traz a felicidade, mas uma honesta estabilidade. que tenham certeza absoluta de que, seguindo a rota traçada nesta obra, chegarão a obter, em algumas semanas ou meses, quando muito, resultados apreciáveis que os encorajarão a encaminhar-se ousadamente para o objetivo almejado. Eles se transformarão pouco a pouco e, transformando o meio em que se acham, não tardarão em receber a recompensa que merecem. Verão, satisfeitos, que as boas coisas que por longo tempo desejaram em vão, acontecerão por si mesmas sem que façam nada de especial para obtê-las. Será este o começo do êxito, a chegada da sorte será talvez o princípio da fortuna. Em todos os casos, é a felicidade que se anuncia. De insignificante, de nulo, de antipático mesmo e repulsivo que era, passará a ser alguém e se tornará interessante, simpático e atraente. Avançando resolutamente nesta via, apesar das ciladas que não deixaremos de encontrar pela frente, teremos a consciência de que esse estado de simpatia constitui um verdadeiro poder adutor que se fortalece, se desenvolve, cresce. De que pode crescer mais e até mesmo crescer sempre. de que poderemos fazer coisas melhores e obter mais e mais. De que, num dado momento, num tempo talvez não muito remoto, não haverá fim a que não possamos atingir, nem limites que não possamos ultrapassar. Você acabou de ouvir o trailer. Agora fique com o começo deste audiolivro. Capítulo 1 Considerações Gerais Definição A expressão magnetismo pessoal nos veio dos americanos. Magnetismo é uma influência natural ou adquirida que permite ao homem e à mulher atrair para si a consideração, o interesse, a simpatia, a confiança, a amizade e o amor dos seus semelhantes. Obter as melhores posições sociais, chegar ao poder e à fortuna ou, pelo menos, ao bem-estar que todos desejamos. Essa influência nos põe imediatamente em contato com as energias que nos cercam, com as simpatias que flutuam incertas e indecisas na atmosfera e nos permite fixá-las em nós para aumentar a nossa individualidade física e moral. Dá ao magnetizador o poder de realizar, mesmo à distância, curas extraordinárias e ao hipnotizador o de sugerir o que quiser. É ela que dá a cada um de nós a intuição, essa percepção íntima, feita com os sentidos do espírito que permite distinguir o que nos é bom e útil do que nos prejudica. Obras a serem estudadas Três obras traduzidas do inglês são particularmente recomendáveis ao estudante para o conhecimento do magnetismo pessoal. Na ordem da importância que eu lhes atribuo, são elas A Força do Pensamento Sua Ação e Seu Papel na Vida Primeiro Volume de William Walker Atkinson Nossas Forças Mentais Meio de Utilizá-las Quatro Volumes De Prentice Mulford Curso de Magnetismo Pessoal Do Autodomínio e do Desenvolvimento das Aptidões Naturais Primeiro Volume De John V. Turnbull Os dois primeiros autores consideraram o pensamento convenientemente dirigido pela vontade como a causa direta da nossa felicidade ou infelicidade. Os pensamentos dos diversos indivíduos repelem-se, atraem-se e combinam-se segundo certas leis de afinidade para formar pensamentos novos. Para adquirir influência pessoal em elevado grau, basta, portanto, alimentar tão somente pensamentos altruístas, benevolentes e bons, que atraiam os pensamentos da mesma natureza para formar uma espécie de capital que se emprega consciente ou inconscientemente para chegar ao fim desejado. O último atribui a influência pessoal a uma força mental que age como um ímã ou eletricidade. Esta força manifesta-se na forma de correntes mentais análogas às correntes elétricas que vão que vão quase que constantemente de um cérebro a outro. E os mais influentes são os que sabem armazenar em si numa espécie de bateria a maior soma da força que lhes pertence propriamente e que lhes vem dos outros. Ainda que pareça resolver apenas certos aspectos da questão, a teoria das correntes mentais merece maior consideração. A influência do desejo, do pensamento e da vontade era conhecida pelos antigos. As obras bíblicas estão cheias de exemplos empolgantes dessa natureza que só cumpre separar da crença na intervenção divina para que se mostrem em toda sua simplicidade. preocupando-se com o problema das faculdades da alma, Avicenna, Roger Bacon, Cornelius Agrippa, Paracelso, Van Helmand e muitos outros analisaram-na em seus escritos. Mas, para não recomendar aqui senão obras modernas que se possam estudar com interesse, citarei apenas, segundo a importância que lhes atribuo, as seguintes. O Homem Invisível e Invisível, primeiro volume, de Liedbeter, Dogma e Ritual da Alta Magia, primeiro volume, de Eliphas Levi, Tratado Metódico de Ciências Ocultas, primeiro volume, de Papos. A obra de Liedbeter, especialmente a teosófica, apesar de seu valor, é um tanto abstrata para aqueles que ensaiam os seus primeiros passos num terreno tão complicado como o do estudo dos poderes do homem. A de Eliphas Levi, considerada como obra clássica do ocultismo, mereceria o primeiro lugar desta segunda categoria, se as grandes verdades que contém, relativas ao pensamento e à vontade, não fossem veladas pelas fórmulas mágicas que as tornam incompreensíveis aos não-iniciados na linguagem dos ocultistas. Enfim, a de Papos contém profundas observações que necessitam igualmente ser desembaraçadas de uma série de fórmulas que considero inúteis. As leis psíquicas. No mundo físico, a harmonia resulta da lei dos contrários. O efeito do ímã e da eletricidade constituem o tipo mais aparente da aplicação desta lei. Os polos ou fluidos de mesmo nome se repelem. Os polos ou fluidos de nome contrário se atraem. Dá-se o mesmo com o magnetismo humano, que não é senão uma propriedade, um movimento da matéria. As leis psíquicas são inversas. Os semelhantes se atraem e os contrários se repelem. Essas leis podem ser formuladas assim. Os pensamentos e ações da mesma natureza atraem-se e fazem nascer ou aumentar a consideração, a simpatia, a confiança e o amor que os indivíduos são suscetíveis de sentir uns pelos outros. Os pensamentos e as ações de natureza oposta repelem-se e geram a antipatia a desconfiança e o ódio. Nossos pensamentos podem ser considerados como corpos materiais e, como tais, além das leis fisico-psíquicas, estão ainda submetidos a leis químicas análogas às que presidem a composição e decomposição dos corpos que caem sob os nossos sentidos. assim, eles se comunicam e se transformam reciprocamente, passando num movimento contínuo de um indivíduo a outro, sem que, todavia, tenhamos consciência disso. Sendo da mesma natureza, sem serem identicamente semelhantes, conservam uma espécie de afinidade entre si, a qual lhes permite combinarem-se para formar pensamentos, ideias e disposições novas. É o que explica a nossa mudança de opinião, após ouvir passivamente um conferencista ou um amigo simpático tratar de um tema qualquer que não conhecíamos inteiramente, explicando igualmente a mudança de nossas necessidades, desejos e penhores, quando nos relacionamos constantemente com o indivíduo ou grupo de indivíduos que pensam e agem de um modo diferente do nosso. Esta verdade, aceita há bastante tempo, deu origem a este sábio provérbio. As más companhias corrompem os bons costumes. Como adquirir a influência pessoal? Os diferentes autores que trataram da questão não concordaram absolutamente sobre as condições que o homem deve observar para adquirir a influência pessoal quando não a possui e para aumentá-la quando a tem em certo grau. Alguns atribuem essa influência ao regime vegetariano, sem observar que ela pode, algumas vezes, existir em grau elevado em certos intemperantes que abusam do uso da carne. atribuem-na a outros a castidade, sem terem em conta que ela também se encontram em pessoas que estão muito longe de serem castas. Pensam outros, ainda, que ela está por toda parte na natureza e que, pela respiração praticada segundo certas regras, se possa colhê-la do ambiente, que se possa mesmo tomá-la da força muscular, convertida em energia psíquica. Resumindo a questão, digo que todos estão mais ou menos de acordo em admitir que, quando a adquirida, ela se manifesta sob a influência do pensamento ou da vontade e age junto ou separadamente desta, sem que disto tenhamos consciência. Há, em todas essas teorias, muita verdade, mas nenhuma delas a contém inteiramente. A higiene alimentar desempenha certamente papel considerável na conservação de nossa saúde física e moral. O fato de não se desperdiçarem as forças nos deleites sensuais muito frequentes desempenha igualmente papel importantíssimo. Por meio de exercícios corporais inteligentemente executados, as forças físicas desenvolvem-se, concorrendo grandemente para esse desenvolvimento à ginástica respiratória. Mas, tomemos em consideração o seguinte, todos nós possuímos ou estamos dispostos a adquirir influência pessoal. Teina, naturalmente bem desenvolvida, os que se impõem e prosperam em tudo. Em alguns, acha-se ela em estado latente, mais ou menos pronta para ser desenvolvida. Para efetuar este desenvolvimento, diríamos que todos os meios físicos ensinados pela higiene são excelentes, com condição de que se procure, ao mesmo tempo, desenvolver regularmente as funções do pensamento e o exercício da vontade, até dominá-la completamente. Saiba que nada se perde, que nada é indiferente na vida e que nossos pensamentos aparentemente mais simples influem sobre nós e sobre os que nos rodeiam, contribuindo assim, de certa maneira, para a nossa felicidade ou infelicidade. Os pensamentos que emitimos com persistência se apegam a nós, atraindo outros da mesma natureza e formam em redor de nós uma espécie de atmosfera ou aura, palavra latina que corresponde ao nosso sopro, vapor sutil, mais ou menos densa ou delgada e que constitui algo da nossa personalidade. Dessa atmosfera irradiam em torno de nós prolongamentos que podem ser comparados às correntes elétricas ou melhor, às linhas de força observadas em torno dos imãs. Assim, se emitimos pensamentos de bondade e benevolência, atraímos de fora pensamentos análogos e ganhamos ao mesmo tempo a confiança e a simpatia dos que são bons e benevolentes. Ao passo que se não pensamos senão em perseguição, ódio, vingança, ciúme, atraímos sem dúvida pensamentos desta natureza que vem alimentar e mesmo adensar a nossa aura. Por outro lado, afastando de nós as pessoas que nos poderiam ser úteis, atraímos os maníacos, os atormentados, os ciumentos, os maus e rabugentos, o que justifica amplamente o provérbio. Os que são semelhantes se juntam. É assim que somos simpáticos ou antipáticos, que nos tornamos felizes ou infelizes, que fazemos girar a roda da fortuna em nosso favor ou contra nós. Em resumo, que fazemos o nosso próprio destino. Pedir e recebereis, batei e abrir-se vosá, diz o Evangelho. Estas afirmações são absolutamente exatas se interpretadas assim. Ponha-se nas condições requeridas, isto é, na possibilidade de obter o que você pede e deseje obtê-lo como algo que lhe é devido. E pode ter a certeza absoluta de que, se isso não prejudica em nada a consideração e interesse dos seus semelhantes, você obterá. Se não tudo o que pediu, ao menos uma quantidade proporcional à sinceridade do seu pedido e à soma de vontade que tiver empregado para obtê-lo. A única dificuldade está em querer com energia, persistência e perseverança. A vontade, sobretudo quando auxiliada pela fé, é a virtude principal, é a força mais considerável que temos à nossa disposição e é nela que repousa o único fundamento dos milagres e da magia antiga. Não é uma vontade superior que nos concede o que pedimos, mas poder-se ia dizer que a coisa almejada estava ali, a certa distância, à disposição daquele que a quisesse tomar. É o que explica a eficácia real da prece. quando esta é verdadeiramente sincera, possui propriedades suficientes para atrair ao que crê uma soma maior ou menor de consolações, de satisfação e mesmo de vantagens materiais. De fato, parece evidente que quando um católico ora com fervor a Santo Antônio de Pádua, por exemplo, para achar um objeto perdido, muitas vezes encontra imediatamente esse objeto, quando, segundo todas as probabilidades, não o teria achado se não depois de muito tempo. A teoria desse fenômeno é bem simples. Não é a personagem invocada quem atendeu a prece, mas o fiel, por sua fé, pôs-se nas disposições psíquicas convenientes para atrair para si as influências suscetíveis de guiar suas buscas. As curas de Lourdes e outras idênticas, tidas por Miraculosas, têm a mesma explicação. Pelo desejo de curar-se pelas emoções da viagem e, sobretudo, pela fé, os peregrinos põem-se nas condições requeridas para atrair as influências, as forças. Os espiritualistas diriam os fluídos, os católicos, as graças e outros agentes suscetíveis de determinar a cura. Depois, sob o império da ação física, exercida pela imersão na piscina, produz-se uma reação muito violenta para vencer um mal invencível pelos diversos meios empregados pelo médico. Acontece o mesmo com a maioria dos efeitos espíritas, desdobrado e auxiliado pela força, pelos fluídos dos assistentes, o médium atrai para si do meio ambiente todos os elementos que são necessários para a produção dos fenômenos. Os sentimentos, as qualidades, os defeitos, as paixões, direi mesmo, todas as propriedades físicas e morais que possuem ou podem possuir os seres vivos, estão na natureza sob uma forma real, material, quase palpável e cada qual pode tomar dela o que lhe é assimilável. Conhecendo as leis que presidem as manifestações desses fenômenos da vida psíquica, cada um pode atrair as boas coisas e repelir as más. Este poder é universal. não é exclusivo do homem, mas abarca o instinto e a maneira de ser dos animais. Descendo os degraus da escala ontológica, observamos-o em grau muito elevado nas plantas que possuem propriedades particulares à sua espécie. É por ele que a bela dona suga do meio ambiente a atropina, que a papoula soporífera produz o ópio que nos dá a morfina tão cara aos desequilibrados. Ou mais ainda, que certas algas marinhas absorvem muito bromo e iodo, ainda que esses corpos sejam encontrados apenas em quantidades infinitesimais na água do mar. Se cada planta, considerada individualmente, pode, assim, tomar do meio em que se acha os princípios que contém, é evidente que esses princípios já se achavam aí e que sua organização lhe permite tomá-los com exclusão dos outros. Aprendamos, pois, a fazer ao menos o que fazem os vegetais, isso é, tirar da natureza os princípios, os agentes, as forças que nos são necessárias para assegurar a nossa felicidade. Através de conhecimentos técnicos relativamente pouco extensos, mas, sobretudo, através da cultura, do desenvolvimento e do aumento de nossas faculdades mentais, podemos todos atingi-la em um grau mais ou menos elevado. É o que tratarei de demonstrar. Para chegar aí, tomarei por base esta afirmação de Prentice Mulford. Os pensamentos são coisas. Parei pouca teoria, pois atribuo maior importância aos fatos e, em todos os casos, tomarei os melhores processos de educação em toda a parte em que os encontrar. Aos aflitos, se repete sempre. Não pensem nos seus males. Se estão tristes, pensem na alegria. Mas, não se lhe diz nada acerca do que devem fazer para conseguir isso. Eu direi. Explicarei como se podem substituir os pensamentos sombrios de desespero e prejudiciais que deprimem por pensamentos risonhos e alegres, portadores da esperança vivificante, da coragem e da força que permitem vencer os obstáculos opostos ao êxito e a felicidade de cada um. Tenha a certeza absoluta de que este estudo lhe servirá para melhorar consideravelmente a sua situação. Mas saiba também que, para que o poder pessoal atinja um grau muito elevado, é indispensável uma boa inteligência natural, guiada por um raciocínio lógico e sadio, muito discernimento, tato e bom senso. A bondade, a descrição e, acima de tudo, uma vontade inquebrantável são indispensáveis. Algumas palavras ainda para terminar essas considerações. Convença-se de que o pensamento, mesmo sem o auxílio da vontade, modifica tudo o que nos rodeia, que dá às coisas qualidades novas que se ajuntam às que já possuem como próprias, que, com o auxílio da vontade, ele cria realmente não imagens, mas agentes, forças e mesmo corpos que possuem propriedades físicas e químicas, corpos materiais, corpos que agem, movem-se e são suscetíveis de comunicar o tom de seus movimentos, assim como suas qualidades próprias aos seres e coisas colocados na esfera de sua ação. Se os pensamentos e os diferentes estados da alma existem realmente, do ponto de vista material, podem ser fotografados. De fato, este registro fotográfico é não somente possível, mas também certo. O doutor Baradouk e o comandante Darje conseguiram bater fotografias notáveis. Capítulo 2 Constituição da matéria Como a matéria é constituída? Os planos da natureza? Os corpos do homem, os corpos nos reinos do plano físico, nossa imortalidade. Para fazer bem compreender como os pensamentos podem ser considerados como coisas, isto é, como objetos materiais, sou obrigado a entrar em certas considerações relativas à constituição da matéria, aos planos da natureza e aos diferentes corpos do homem. Como a matéria é constituída? A matéria é formada de partículas infinitamente pequenas, indestrutíveis, que se chamam átomos. De duas palavras gregas, a, privativa e tom, cortar, querendo significar que a coisa não pode mais ser cortada, dividida. Os átomos orientam-se e agrupam-se em número mais ou menos considerável para formarem moléculas que se mantêm unidas umas às outras pela força de coesão. Os átomos e as moléculas não se ajustam uns sobre os outros como cubos do mesmo volume, mas separam-se uns dos outros por espaços relativamente enormes nos quais circula livremente um fluido, o éter. que, por sua vez, não é mais que a matéria em um estado mais sutil. Livres nos espaços que ocupam, os átomos possuem movimento próprio, movimento vibratório extremamente rápido, que é constantemente modificado pelos movimentos diferentes que lhes chegam de fora. Se o átomo, que podemos chamar de átomo químico, representa a matéria em seu último grau de divisibilidade pelos meios de que dispomos, tudo indica que ele não é um átomo no sentido etimológico da palavra, mas que é realmente divisível por meios mais poderosos. Químicos mais ousados, entre os quais citarei Jolivet Castelot, autor da obra A Vida e a Alma da Matéria, afirmam que o átomo é formado pela aglomeração de partículas de éter, que por seu número, agrupamento, orientação e modo de movimento, constituem os átomos dos diferentes corpos com as propriedades físicas e químicas que conhecemos em cada um deles. O éter seria, assim, considerado como o verdadeiro átomo, o átomo-princípio, o protoplasma da matéria sólida, líquida ou gasosa, que cai sob os nossos sentidos. Presentemente, procura-se unificar tudo. Se os físicos já estabeleceram e demonstraram a unidade das forças físicas, os químicos, que pensam como o Jolivet Castelot, procuram demonstrar a unidade da matéria. Os ocultistas e teósofos consideram o éter como um quarto estado da matéria que vem juntar-se aos três estados sólido, líquido e gasoso que todos conhecemos. Estes últimos admitem mesmo que há, na natureza, quatro estados etéricos que diferem tanto um do outro quanto o sólido difere do líquido e este do gasoso. pensam eles também que a matéria, tal como a podemos conhecer nesses sete estados, é divisível ao infinito. Em sua excelente obra sobre o homem visível e invisível, Liedbeter assim se exprime a este respeito. O que denominamos um átomo de oxigênio ou de hidrogênio não é absolutamente o grau último e, de fato, não é de nenhum modo um átomo, mas uma molécula que, sob certas condições, pode ser partida em átomos. Repetindo este processo de separação, chegamos eventualmente a um número infinito de átomos físicos definidos, que são todos semelhantes. Há, pois, uma substância na base de todas as substâncias e combinações diversas desses átomos últimos que nos dão o que a química denomina átomo de oxigênio ou hidrogênio, ouro ou prata, lítio ou platina, etc. Estes átomos, todavia, não são átomos últimos se não do ponto de vista de nosso plano físico, isto é, existem métodos pelos quais podem ser subdivididos, mas, quando são quebrados assim, produzem uma matéria pertencente a uma região diferente da natureza, matéria que não é mais expansiva ou contrátil, seja qual for o grau de calor que a submetamos. Esta matéria sutil também não é simples, mas complexa, e verificamos que, por sua vez, ela existe numa série de estados próprios, que correspondem aproximadamente aos estados da matéria física que chamamos sólidos, líquidos, gases ou éteres. Continuando, mais adiante, o nosso processo de subdivisão, chegamos a um outro átomo, o átomo desta região da natureza que os ocultistas chamaram o mundo astral. Abre nota. Para se ver que a moderna teoria dos íons e elétrons nada mais representa que a conclusão dos hindus a respeito dos átomos e que estes já conheciam há séculos, o que, para os sábios de hoje, constitui uma novidade ou, antes, um descobrimento, damos abaixo um trecho do excelente tratado intitulado Filosofias e Religiões da Índia pelo Yogi Ramacharaka. Estas combinações do último átomo são meramente temporárias e estão sujeitas à mudança, destruição e alteração no que diz respeito às suas combinações. Mas os átomos individuais em sua natureza não podem, sem dúvida, ser destruídos ou alterados. O estudante de Filosofia deve ver nos ensinos do Valxenica as ideias fundamentais que foram, depois, postuladas por Demócrito, filósofo grego considerado o pai da teoria atômica e que agora são desenvolvidas e sustentadas pelos cientistas mais adiantados do Ocidente. Até mesmo a destruição da primeira teoria atômica do Oeste e sua substituição pela teoria corpuscular está de acordo com os ensinos de Kanada, nas quais ele sustenta que os últimos átomos são invisíveis e sem dimensão, enquanto se tornam visíveis e adquirem dimensão quando combinados, sendo o último átomo de Kanada idêntico ao corpúsculo, íon ou elétron dos cientistas modernos do século XX em suas últimas conclusões e teorias. Swami Abedananda, no seu livro intitulado A Índia e seu Povo diz Conforme Kanada, as quatro primeiras substâncias como agregadas são não eternas, mas sim constituídas de diminutos e invisíveis átomos, anus, que são eternos. Eles existem como matéria orgânica e são como instrumentos de percepções sensitivas. Kanada descreve os átomos, anus, como partículas indivisíveis de matéria que não possuem dimensões visíveis. Neste ponto, ele está mais de acordo com os cientistas europeus modernos do que com os filósofos gregos que atribuíram aos átomos dimensões visíveis. Este primeiro agregado de átomos é de dois anus. Chama-se de ano ou molécula que é ainda invisível. O agregado de três moléculas ou átomos duplos formam um traçareno que tem dimensão visível. Estes agregados de átomos compostos são destrutíveis, enquanto os átomos são, por sua natureza, indestrutíveis. Quão notável é ver que a concepção de átomos e moléculas se levantou na Índia centenas de séculos antes do tempo de Empedóclis e Demócrito. E a mais recente teoria atômica da ciência europeia não superou, de modo nenhum, a da antiga Índia. Portanto, fica provado que a palavra átomo ou anus, empregada por Canada e outros antigos filósofos da Índia, corresponde ao íon ou elétron dos modernos cientistas europeus. Mantém, além disso, o sistema valxenica, que esses átomos não foram criados por Deus, mas são coeternos a ele. E, todavia, o poder que combina os dois átomos e faz agregações de átomos provém de Deus, que é pessoal e possui conhecimento, desejo e vontade e é o único senhor e governador de todos os fenômenos. Fecha a nota. O processo pode ser ainda repetido, pois, subdividindo este átomo astral, nós nos achamos em presença de um outro mundo mais elevado e sutil, embora sempre material. Uma vez mais, achamos a matéria existindo em condições bem definidas e em estados diferentes que correspondem a este nível elevadíssimo. O resultado final é que nossas investigações nos levam, uma vez mais, a um átomo. O átomo dessa terceira grande região da natureza que a teosofia chama o mundo mental. tanto quanto podemos alcançar, achamos que não há limite real a não ser para as nossas capacidades de observação. Todavia, estamos certos da existência de um número considerável de regiões que formam as partes de um todo prodigioso. Os planos da natureza. Os próprios teósofos designam essas regiões sob o nome de mundos ou planos. Em realidade, porém, o fato é outro. Não é conveniente imaginar, continua Liedbeter, que eles se superpõem como as estantes de uma biblioteca, mas antes que preenchem todos o mesmo espaço, interpenetrando-se uns nos outros. É ponto pacífico na ciência que, mesmo nas substâncias mais densas, jamais dois átomos se tocam. Cada átomo tem sempre o seu campo de ação e de vibração e cada molécula, por sua vez, possui um campo ainda maior. De maneira que há sempre espaço entre esses átomos ou essas moléculas e isso em todas as circunstâncias possíveis. Cada átomo físico é banhado em um mar astral. Um mar de matéria astral que o cerca e preenche todos os interstícios desta matéria física. Está universalmente aceito que o éter interpenetra todas as substâncias conhecidas, tanto o sólido mais denso como o gás mais rarefeito. E assim como ele se move com toda a liberdade entre as partículas da matéria mais densa, também a matéria astral interpenetra por sua vez e se move livremente entre as suas partículas. A matéria mental, por seu turno, interpenetra a astral nas mesmas condições. Essas diferentes regiões da natureza não estão, pois, em caso algum, separadas no espaço, mas existem em redor e perto de nós, de tal forma que para vê-las ou estudá-las não precisamos absolutamente deslocar-nos no espaço, basta-nos despertar nossos sentidos para percebê-las. Para explicar como muitas formas da matéria consideradas segundo seu grau de divisão ou de tenuidade podem ocupar o mesmo espaço, vou fazer uma comparação que tornará muito compreensível este fenômeno. Suponhamos uma cavidade qualquer, cheia de pedras. Estas pedras representariam a matéria em seus diferentes estados, mas não ocupam todo o espaço que lhes é reservado. Há, entre elas, interstícios que podem ser cobertos de areia, esta areia representaria a matéria astral penetrando a matéria física. Os grãos de areia deixam entre si interstícios que podem ser ocupados pela água. Esta água representaria a matéria mental penetrando a matéria astral. A água deixa ainda entre suas moléculas espaços que podem ser ocupados pelo gás, o que faz compreender que a matéria mental pode, por sua vez, ser penetrada por uma outra matéria ainda mais sutil, os corpos do homem. É evidente que o homem não é unicamente constituído pelo corpo, que percebemos diretamente pelos sentidos. A religião cristã, como aliás as grandes religiões que partilham a crença dos homens, afirma que somos compostos de dois corpos, um material que vemos, outro imaterial ou espiritual que escapa ao campo de nossa visão. Os teósofos da Índia atingiram há milhares de anos no domínio dos poderes psíquicos, alturas que estamos muito longe de tocar. Eles afirmam que o homem pode chegar ao que podemos chamar a perfeição e que, atingindo-a, possui ou possuiu sete corpos que correspondem aos diferentes planos da natureza que ele galgou sucessivamente. Para não perturbarmos nossa imaginação com o pensamento de semelhante estudo que não seríamos certamente capazes de fazer, fiquemos com os ocultistas e teósofos ocidentais. Estes admitem a existência de três corpos que, no homem evoluído pela inteligência tal como a compreendemos, constituem seus veículos, isto é, seus meios de locomoção em cada um dos planos correspondentes à matéria de que são formados. Ao corpo físico, evidentemente formado da matéria que conhecemos, pertencem funções como a digestão, a assimilação, a locomoção e diversos fenômenos que os menos inteligentes dentre nós podem verificar, pois são diretamente perceptíveis. São os fenômenos fisiológicos. Os outros dois corpos, mais sutis, vão encarregar-se das funções que os filósofos consideram como faculdades da alma. O corpo astral é o perispírito dos espíritas, a alma sensitiva dos antigos filósofos. Composto com matéria do plano astral, serve ele, de certo modo, de meio de união entre o corpo físico e o corpo mental. É nele que se produzem a imaginação, a sensibilidade, a dor, as emoções, os desejos, as paixões e os gozos de grau pouco elevado. Nos animais, ele é a sede dos instintos. É por intermédio dele que se produzem os fenômenos por muito tempo contestados da telepatia, aparições e visões que temos no sonho. Quando dormimos, não vivemos senão pelo corpo astral que se move com toda a liberdade nesse plano. O corpo mental formado da matéria deste plano é a sede da inteligência, do pensamento e da vontade. É o eu pensante, a alma dos filósofos, ânima dos latinos, psique dos gregos, no qual se produzem todos os fenômenos da consciência. O juízo, o raciocínio, as resoluções, as deliberações fazem parte de seu domínio. No estado de desenvolvimento que podemos apreciar, é o princípio superior que governa todas as nossas funções e preside a todas as nossas ações. Os corpos, astral e mental, possuem sentidos correspondentes aos que nos põem em comunicação direta com os agentes físicos, com a diferença que aqueles são consideravelmente mais poderosos. Esses corpos representam três organismos distintos que estão ajustados uns sobre aos outros de forma tal que uma impressão percebida por um é imediatamente transmitida aos outros. Poder-se-ia comparar esta transmissão com a seguinte. Tirando-se vigorosamente um som de uma harpa, os instrumentos semelhantes colocados na sua vizinhança repetem a nota vibrada pela harpa se estiverem afinados no mesmo tom dela. O físico, o astral e o mental representam aqui oitavas cada vez mais elevadas de tal forma que o conjunto das notas que podem ser dadas pelo físico formam uma oitava qualquer. O mesmo conjunto de notas constitui no astral uma oitava superior e no mental uma oitava ainda mais elevada. O ser físico é dirigido pelo astral e pelo mental. Em princípio, ele é submetido ao astral durante o sono e ao mental durante a vigília. Porém, como o governo desta última parte de nossa existência é mais complicado e mais difícil que o da primeira, o mental tem necessidade de associar-se ao astral para auxiliá-lo de algum modo. Chegamos muitas vezes a notar que há em nós dois indivíduos que comandam, dois chefes que não têm a mesma autoridade, que não pensam da mesma forma, que não estão sempre de acordo, que discutem, lutam mesmo, algumas vezes um contra o outro e, finalmente, que é o mais forte quem decide. Esses dois chefes são como o diretor e o vice-diretor de um grande estabelecimento. São eles, precisamente, o ser mental e o ser astral, cujas aptidões estão longe de ser as mesmas. Quando praticamos um ato que a nossa razão reprova, como, por exemplo, o de satisfazer uma paixão qualquer, percebemos perfeitamente esta dualidade interior. A necessidade desta satisfação nasce no astral que a deseja e a mental, apesar do raciocínio que lhe opõe, é impotente para impedir sua realização. Os loucos, obcecados e todos os que obedecem aos impulsos mais ou menos irresistíveis, são quase que exclusivamente governados pelo astral, pois o mental, que reina soberanamente nos homens fortes e senhores de suas ações, perde, nos primeiros, sua autoridade, de modo mais ou menos completo. Esses dois indivíduos são, agora, bem conhecidos em psicologia, ao menos por suas funções. O ser mental constitui o ser ativo no qual reside a consciência, o eu pensante. O astral é o ser passivo, o subjetivo, que é a sede da consciência inferior, da subconsciência, do eu inferior. É sobre este último que a sugestão, estimada pelos hipnotizadores, exerce seu império. Em seu Tratado Metódico de Ciências Ocultas, Papos emprega um simbolismo muito simples para ilustrar o papel de cada um dos três elementos que compõem o ser humano. Representa-o por um carro jungido ao cavalo. O carro, inerte por si mesmo, representa o corpo físico. O cavalo que o arrasta é a imagem do astral. E o cocheiro que dirige o cavalo representa a alma, isto é, o mental. O cavalo, o astral, marchando regularmente sob a direção do cocheiro, o mental, puxa o carro, o corpo físico. A regularidade da marcha representa as manifestações ordinárias de nossa vida sensata. O astral é a sede das paixões e, quando estas acordam, o mental é, muitas vezes, impotente para as conter. Este estado é representado pelo cavalo que se desboca, arrastando em sua desordenada carreira o carro e o cocheiro que não pode controlá-lo. Durante o sono, o carro está quase abandonado, pois o cavalo que é desjungido não está sob o domínio do cocheiro. Neste estado de liberdade aparente, uma outra vontade, que não a do cocheiro, pode apoderar-se do cavalo e dirigí-lo. É o que se passa na sugestão. Aproxima-se o homem da morte, o cocheiro dorme em seu assento. Desjungido o cavalo, não está mais em relação com o carro, se não pelas rédeas que se alongam e ameaçam romper-se. O cavalo liberta-se. Depois, o cocheiro prende-o novamente, montando-o e levando-o a outro plano, abandonando a carruagem que se fez imprestável. É a morte. O astral é geralmente invisível para nós em nosso estado normal. Todavia, na obscuridade, certas pessoas impressionáveis nas experiências de exteriorização, levadas até o desdobramento, podem distinguir uma forma mais ou menos nítida, flutuante, vaporosa, que se desloca em torno do paciente, que pode afastar-se bastante, conservando-se contudo, ligada a ele por um cordão de matéria astral, igualmente vaporosa, partindo da região umbilical. Apesar de sua sutileza, pode o astral algumas vezes ser fotografado. O coronel de rochas, fotografando um sensitivo exteriorizado, obteve uma forma rudimentar. Um ponto muito brilhante impressionou a chapa. Procurando o ponto correspondente no corpo do paciente, observou que correspondia a um ponto esterogênico cuja existência o experimentador e o paciente estavam longe de supor. Eu mesmo tenho obtido provas notáveis. Além do deslocamento experimental, obtiveram-se fotografias muito nítidas. Os corpos nos reinos do plano físico. Certos sábios ousados, pensando como os teósofos e ocultistas afirmam que a vida está por toda parte na natureza. Em outros termos, que a matéria, geralmente considerada como inanimada, vive realmente. Experiências metódicas feitas em Nápoles há uns 15 anos pelo professor Fons Ron Toca Livros, baixe o aplicativo e termine essa história conosco. Tchau. Tchau. Obrigado.